Rosa, morena, onde vai, morena rosa? Com essa rosa no cabelo e esse andar de moça prosa Morena, morena rosa Rosa, morena, onde vai, morena rosa? Com essa rosa no cabelo e esse andar de moça prosa Morena, morena rosa Rosa, morena, o samba tá esperando Esperando pra te ver Deixa de lado essa coisa de dengosa Vem pro samba, vem samba Que o pessoal tá cansado de esperar Rosa, morena, onde vai, morena rosa? Com essa rosa no cabelo e esse andar de moça prosa Morena, morena rosa Rosa, morena, o samba tá esperando Esperando pra te ver Deixa de lado essa coisa de dengosa Rosa, anda rosa Vem me ver Deixa de lado essa pose Vem pro samba, vem samba Que o pessoal tá cansado de esperar Oh, rosa, oh, rosa Que o pessoal tá cansado de esperar Morena rosa Que o pessoal tá cansado de esperar Vem pro samba, vem samba Lauren rosa